Oie, oie mimo 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 Hello guys, welcome back to Sun Town It's good to be here again It's good to see another wonderful day And I really hope you guys are doing well So this is another edition of my Christmas vlog For those that have been following up I do this kind of video O que eu mostro, onde eu mostro o meu rumo. Eu ainda estou em Kotonou. E esse será o meu último vlog do ano. E, possivelmente, o meu último vlog em Kotonou. Porque eu vou voltar para o Nigeria. E também, eu quero usar essa oportunidade de agradecer a todos os que estão seguindo. E todos os meus inscritos. Todos os que vieram. Eu continuo voltando para assistir meus vídeos. Eu realmente quero dizer obrigado a vocês. Obrigado. 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 Você sabe que as pessoas não gostam de se estressar, então, com a mão de resta. They take break, they take enough break from 12 to 3, every day, Monday to Friday, so they resume work by 9 and you know, take the break by 12 then come back by 3 and I guess they close for the day at 6 p.m. or 7 p.m. there about, not so sure, alright, so guys, I really wish you guys well, especially now that we are beginning to have another outbreak of the COVID-19 and with the way things are going right now, looks like we might be having another lockdown by possibly by the middle of January, could be before that because things are really getting worse everywhere right now. For those that are lovers of football, you will understand what I am talking about better. because right now a lot of football matches are being postponed due to the outbreak, you know. So guys, please take good care of yourselves and one advice I think I am going to give out is that we should all start preparing for another lockdown, it's most likely going to happen. So be ready. Do not spend all your money on Christmas, please. Because the last lockdown was hard, it was hard for people, you know. You can't work, you can't make money. You can't work, you can't work, you can't work. You can't work, you can't work. You can't work. You can't work. You can't work, you can't work. Normally I don't talk about things like this but I love you guys and I want the best for you. Porque esses são coisas que vão afetar todos. E quando se trata de coisas assim, eu não sou um médico ou um médico, ou um sociólogo ou algo assim, mas eu faço muita pesquisa. E com a maneira que as coisas estão indo, eles parecem que o lockdown é inevitável. Então, vamos preparar, vamos preparar, vamos preparar. Vamos preparar. Vamos preparar. Vamos preparar. Vamos preparar. Vamos preparar. Então, gostei desse vídeo, e se você está aqui pela primeira vez, você deve considerar inscreva-se para esse canal. Você vai gostar desse canal, especialmente se você gosta de Juju music. Porque nesse canal, vamos falar sobre Juju music, como um vídeo, eu vou gravar vídeos para Juju music. Às vezes, eu vou gravar uns músculos. Às vezes, eu vou gravar uns músculos, A lot of other musicians, sorry, because I don't want to upload what others have uploaded on YouTube already. Most times I like to bring original content, content that, you know, that would make sense. Let me just put it in that simple way. So, this is a really nice neighborhood here. This is not going to be a long video. I just wanted to update you guys and, you know, wish you all the best. Especially, there's a wonderful Christmas tree. It's not going to be a long time. I just wanted to update you guys. I just wanted to update you guys. I want 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 to update you guys. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua. O professor de língua é o professor de língua. O professor de língua. O professor de língua. O professor de língua.